Vou cantar rastros e emoções Dao sucesso Dizer o que eu posso dizer Se eu estou pensando agora Para forsofrir outra pessoa É que as pessoas acham Que nos humilham para você É que as pessoas acham Que podemos ser Unido atrás nós dois Só quero que saibas Entre as pessoas acham que o sucesso É para ser, vale a pena Se não, a cola depois não importa Por fazer, pode esperar É rock, 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 rock Sentir o que eu posso dizer É que se eu sepulto tudo acabar Não futei como um fugido de mim É que as pessoas acham Que não sou o melhor para você Mas as pessoas acham Mas as pessoas acham Que podemos ser O melhor para nós dois Só quero que saibas Entre as pessoas acham Entre as pessoas acham É para ser, vale a pena Só não, agora depois não importa Por você Pode esperar Pode esperar Eu posso esperar Quanto que você quiser O meu amor é infinito por você Então eu posso esperar Então eu posso esperar Quanto que você quiser Então eu posso esperar Quanto que você quiser Encerra as pessoas acham É para ser, vale a pena Se não, a cola depois não importa Por você Posso esperar Eu posso esperar Quanto que você quiser Eu posso esperar Eu posso esperar E aí